E no dia que eu me for, mas eu não queria ir, só tem um jeito de ficar, ficar nas outras pessoas. E você só fica quando você é um irmão excelente, um amigo excelente, uma mãe excelente, um profissional excelente. E ser excelente não é você ser o melhor, se for isso ótimo, é você ser o teu melhor. E você ser o teu melhor, se for isso ótimo, é você ser o teu melhor.